Oi, tudo bem? Hoje eu estou aqui para responder uma tag que a minha querida amiga Silvinha Cotrim, do canal Silvinha Cotrim, né? Ela me tagueou no dia 27 de abril e só agora que eu resolvi responder essa tag, né? Que eu peguei todas as perguntas e resolvi responder. Então é assim, eu vou responder a tag e aí no final ela está pedindo para me taguear 5 pessoas. Aí eu vou dar o nome dessas pessoas, aí quem quiser fica à vontade de estar respondendo ou não, tá bom? Eu estou com uma colinha aqui e aí eu vou ler. Então tá, a primeira pergunta fala assim, qual o seu nome? O meu nome é Vanessa Kretz Mardacil. Quantas pessoas moram na sua casa? Na minha casa moram o meu esposo, o meu filho Lohan e o meu cachorrinho, o Luke. Tem quantos animais? Só um, né? O Luke. Um xau xau lindo de 4 anos que eu amo muito ele. Pergunta 4. Por que você começou a vlogar? Ah, eu comecei com o meu canal, como eu já disse para vocês, né? Por uma brincadeira, né? Antes eu já tinha, eu fiz a conta no YouTube para poder assistir os canais que eu gostava. E aí foi por uma brincadeira que eu fiz um vídeo com o Luke, depois eu fiz um vídeo sobre os canais que eu mais gostava. E aí um dia, para poder me aproximar do Lohan e ter mais contato com ele, foi assim que eu iniciei, né? E aí depois tudo aconteceu. É um sonho de vida. Um sonho de vida... Eu nunca quis muito fazer isso. Mas eu tenho vontade de fazer uma viagem com o meu esposo. Isso foi uma coisa que veio acontecer há pouco tempo. Eu nunca gostei muito de viajar, mas sempre acompanhava eles. Mas eu tenho uma vontade de fazer, assim, uma viagem para o exterior, assim, um exemplo, né? Essa é a minha vontade. Um sonho de consumo. A sexta pergunta. Um sonho de consumo? Eu acho que não tenho, assim, um sonho de consumo, mas... Ah, ter uma vida boa, ter... Ah, agora eu já sei o que eu quero. Um bom celular para eu poder ter, assim, mais agilidade para fazer as coisas, poder filmar melhor, né? Um bom celular, isso. Um sonho de consumo, um bom celular. E aí, um sonho de vida, a viagem para o exterior com o meu esposo. Sete. O que você acha quando uma pessoa se inscreve e pede para você se inscrever no canal dela? Então, eu, no começo do meu canal, eu fazia isso, né? Eu sempre ia lá e perguntava... Me inscrevia no canal da pessoa. E, assim, eu perguntava se eu estava convidando a pessoa para assistir o meu vídeo. E, caso ela gostasse, seria um grande prazer se ela se inscrevesse no meu canal. No meu canal, vem bastante gente pedindo para mim me inscrever e tudo. Eu vou, assisto e eu uso esse mesmo método que eu utilizava quando eu iniciei meu canal. Eu ia lá e pedia para a pessoa visitar o meu canal. Mas que eu já estava me inscrevendo. Porque, assim, se eu fui visitar o canal, se eu gostei, eu já me inscrevi, né? Então, eu pedia para a pessoa retribuir a visita e, caso ela gostasse do meu canal, ela poderia se inscrever. É o que eu usava naquela época, naquela época, pouco tempo atrás, esse método. E hoje as pessoas vêm no meu canal e falam isso. Então, assim, eu vou visitar tudo, né? E aí, se eu gosto do canal e é do estilo que eu gosto, eu me inscrevo. Mas eu também dou joinha. Se eu não gosto, eu não me inscrevo, mas eu dou like lá e assisto todo o vídeo, né? Até o comercial. A oitava pergunta diz assim. O que é ser fiel para você? Como seus inscritos, tanto como... É que eu entendi direito essa pergunta que ela fez. Eu vou ler de novo. O que é ser fiel para você? Acho que ela quis dizer sobre os inscritos, né? Sobre os meus inscritos. Ah, tá. O que é ser fiel para você? É uma pergunta. A respeito de canal. Ser fiel para mim é assim. As pessoas que me seguem, né? Que tem canal também, assim como eu. Eu procuro, na medida do possível, estar visitando os canais. Assistindo os filmes, os vídeos. Comentando, né? Porque se eles estão ali dando um tempo, dando um like lá no meu canal e comentando, eu também tenho que fazer isso. Então, isso é um compromisso, né? É uma corrente. Um ajudando o outro. Eu procuro ser fiel com os meus inscritos. Sempre respondendo as perguntas, né? Os comentários dentro do que eu posso, né? Eu... Algumas coisas eu atendo no zap, né? E... As pessoas estão me pedindo também no facebook. Eu sempre converso com as pessoas. E quanto aos outros canais que eu sou inscrita, eu também sou fiel. São os canais que não tem nada a ver. Pessoas, assim, que me pediram pra mim, me inscreveram. Eu me inscrevi porque eu quis, né? E... Então, é assim. Também, que nem a Filvinha, né? Tanto tempo que ela já me pediu pra mim... Ela me cagueou, né? Ela é um amor de pessoa. É uma pessoa maravilhosa que... Que eu conheci através do Youtube, né? A gente não conversa muito, mas ela é tão querida. Sempre comentando nos meus vídeos. Faz vídeos tão legais, né? Dos bichinhos dela. Fazendo... Mostrando o dia a dia dela, né? E é uma pessoa que adquiria um carinho muito especial por ela. E ela é uma querida, né? Eu amo muito elas. Então, é assim. São pessoas que a gente vai criando amizade, laços, né? E eu sempre que eu posso assisto os vídeos dela e tô comentando lá. E aí, aqui ela tá falando na última pergunta que é pra mim mandar essa tag pra cinco pessoas. Tá, então eu vou... Vou ver aqui as pessoas que eu vou mandar. Que eu vou taguear. Deixa eu ver. A Paula, do canal Ser Feliz Tá Mais Barato. É... Adriana Matos, do canal Adriana Matos, né? Deixa eu ver quem mais. A Cici Silva, lá de Portugal. Que ela sempre tá comentando no meu canal. A Rosa Flaviano. E deixa eu ver quem mais. A Paula. E a Manuela, do Coisas de Uma Esposa. Então, assim, vocês se sintam à vontade pra tá respondendo essa tag, né? E aí fica a critério de vocês, né? Eu gostaria de agradecer imensamente a Filvinha por ter me tagueado. Ela é uma pessoa maravilhosa. O canal dela é um canal, assim, diversificado de vários assuntos. E eu me sinto muito honrada por ela ter citado o meu nome. E sempre que ela fala de mim, ela fala com tanto carinho. E os comentários dela também são tão amorosos comigo. Eu sempre que eu posso, eu tô assistindo os vídeos dela. Ela é uma pessoa, assim, que se ilumina. Quando a gente olha o vídeo dela, ela já ilumina... A presença dela já ilumina o vídeo, né? Que é uma pessoa muito querida. Muito querida mesmo. Muito dócil, muito amável. É uma queridinha. E ela com os bichinhos dela. Eu amo ver ela com os bichinhos dela. E, enfim, né? Eu gostaria muito de te agradecer por essa oportunidade. Que nos abençoe cada vez mais. Você, sua família e seu canal. Muito obrigada, Silvinha Coutrin. E eu também vou aproveitar a oportunidade pra estar falando aqui nessa tag que eu tenho um... No meu zap eu tenho um grupo de interação do canal Vanessa e você. E se você quiser participar desse grupo é só deixar aí nos comentários os números de vocês. Que eu vou estar adicionando vocês lá no meu grupo lá do zap, tá bom? E aí, assim, eu vou deixar na descrição do meu vídeo o link do canal da Silvinha Coutrin. É isso aí. Eu espero que vocês estejam gostando dos meus vídeos. Esse vídeo eu fiz com muito carinho pra vocês. Eu gostaria também de agradecer a todos os meus amigos que são inscritos no meu canal. E aos novos, sejam muito bem-vindos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Esse vídeo eu fiz com muito carinho. Gostaria de agradecer mais uma vez a minha querida amiga Silvinha Coutrin. Eu gostaria também de estar agradecendo aos meus amigos que são inscritos no meu canal e aos novos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço vocês por tudo. Um grande abraço. E fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.